Até que cheguei numa clínica em Curitiba, gostei, gostei do que eu vi, entendi o processo, falei, então tá, é isso aí e tal. Isso era, tipo assim, outubro de 2019. Já era um ano tentando ali. Já era um ano tentando e tal, não sei o que. Entendemos o processo, vamos fazer, quando fazemos e tal, beleza, fiz toda aquela parte, né, do estímulo ovariano, enfim, coleta dos óvulos, coleta do material masculino, tal, tal, a FIVI, né, em si. Só que aí eu voltei pra casa, daí tem aquele tempinho que você espera, né, enfim, o hebreão evoluir e tal, pra poder fazer transferência. E eu comecei a passar mal, assim, eu comecei a ficar inchada, com falta de ar e tal. É muito hormônio, né, que você também toma pra conseguir tirar os óvulos e tudo. É um processo, assim, né, é um processo, você tem que lidar com muita ansiedade, muita expectativa, mas enfim, eu tava praquilo, assim, então eu não me importava de estar fazendo, sabe. E aí eu sei que deu uns três dias, assim, depois da coleta, e eu falei pra minha médica na época, eu falei, doutora, eu tô passando mal, assim, eu não sou de, sabe, de reclamar, de ter muitos sintomas, assim, não sou muito sensível, só que eu tô mal, eu não consigo subir uma escada, eu tô me sentindo inchada, mandei fotos pra ela, o meu peso na balança tava subindo, tipo assim, dois, três quilos, assim, no dia, sabe, muito louco, e eu tava com uma barriga de seis meses, mais ou menos. Então, fiquei muito inchada, e ela falou, Amanda, você tem que vir pra cá. Vem pra cá, a gente tá, você tá tendo hiperestímulo ovariano, que é um, assim, quando estimula demais e fica ali e tal, muitos óvulos e não sei o quê. Falei, tá bom, fui, fiquei internada lá em Curitiba uns dois dias, e assim, sem falar nada pra ninguém, né. E aí, aquela situação, tipo, ai, Amanda, o que aconteceu? Não, nada, eu tô com, sei lá, gastrite, sei lá o que eu invento, nem lembro, sabe. Porque eu pensei, e não contei até agora, não é agora que eu vou contar, eu também não tô afim, não tô com cabeça e tal. Beleza. Passou, e assim, foi engraçado, a gente tinha, eu lembro exatamente, a gente tinha a notícia, né, nossa, vocês têm 12 embriões evoluindo super bem, e nós assim, nossa, 12, nossa, quanto, né, tipo, sei lá, legal e tal. Super já na expectativa de eu me recuperar daquilo, pra poder transferir, pra, enfim, finalmente engravidar. E eu sei que virou, é, tipo, de um dia pro outro, viraram pra mim e falaram assim, olha, eles pararam de evoluir, todos. Aí, nós assim, como? Tipo, mas tem alguma coisa? É, não sei, acho que tem algum problema genético no exame de vocês, que a gente já tinha feito, né, um tempinho antes. E ficou uma história meio mal contada, assim, a gente ficou sem entender, eu sei que a gente voltou de Curitiba, eu, né, ganhei alto do hospital, com essa notícia, o nosso mundo de novo desabou, a gente, tipo, assim, eu lembro que a gente... Quer dizer, pensar, agora eu vou fazer a FIVI, vai dar tudo certo. E aí, você fala, putz, está casera de novo. Tipo, eu tinha tudo, agora eu não tenho nada, e daí começou aquela coisa, tá, mas então a gente tem algum problema. Ou eu, ou você, ou nós dois, ou enfim, a gente é incompatível, eu não sei. E eu sei que a gente ficou arrasado, assim, chegamos em casa, vim chorando, né, aquele rolo. E aí, a minha mãe apareceu, e ela falou assim, por que que vocês estão assim, né, contei tudo pra ela e tal. Eu falei, não, calma, vai dar certo, é muito minha parceira, assim, vai dar certo, eu vou ajudar vocês, vamos encontrar um médico, vamos procurar uma tecnologia, tem que ter alguma coisa, porque ficou meio, tipo, tá, mas o que que deu, sabe? E aí, a gente foi pra geneticista, pra daí ver, né, porque afinal tinham falado aquilo, e no final não tinha nada, mas enfim, a gente foi atrás, né, e eu sei que deu menos de um mês, eu já estava na porta de outro médico, também em Curitiba, relatando tudo, toda a história, né, pra ele, todo o nosso processo e tal, e ele falou, Amanda, calma, porque eu, né, um pouco ansiosa, já estava assim, doutor, me fala, me dá uma resposta, o que que eu tenho, né, se eu menstruo, se eu ovulo, eu já fiz trocentos exames, assim, o que que tá acontecendo? Ele falou, calma, vamos fazer o seguinte, você vai menstruar o próximo mês, a gente precisa que teu corpo se recupere, voltar a estaca zero, e aí a gente vai estimular de novo, porém a gente não precisa de muitos óvulos, a gente precisa de poucos e bons, eu vou te dar bem menos medicação do que você tomou, pra não correr esse risco, e a gente vai tentar. Falei, tá bom. Eu sei que no início, isso foi de dezembro, né, aí passando todo esse processo, início do ano, quando veio minha menstruação, já estava com medicamento, tudo já em casa, né, porque tem que ficar na geladeira, não sei o que, aquele rolo todo, eu já falei, doutor, e tem que tomar injeção, né, injeção, aí faz o processo, faz, né, eco a cada dois dias, pra ver como tá evoluindo, enfim, falei, doutor, menstruação desceu, então agora você começa tudo aquilo que a gente combinou, e comecei o processo, mas assim, eu tava feliz, eu tava com muita expectativa, sabe, e foi, foi e tal, e pra quem passa, né, sabe um pouquinho, mas o processo de FIV, ele é muito rápido, né, se você acaba transferindo no mesmo mês, é questão de 20, pouquinhos dias, você resolve, não é que resolve, né, mas você faz todo o processo, então a gente fez tudo isso, e chegou, né, tivemos nossos embriões lá, e tal, tal, não muitos, bem menos do que da outra vez, e não sei o que, não sei o que, eu sei que sobraram dois, muito bons, pra gente transferir, chegou o dia da transferência, e outra, né, ninguém sabia de nada ainda, só nós três, chegou o dia da transferência, nossa, você consegue segurar, eu não ia conseguir não, eu já ia estar aí contando pra um, pra amiga, pra outro, mas é pior, porque fica essa cobrança dos outros, mas é difícil segurar, eu tô pensando como eu vou fazer pro próximo, mas isso é um papo pra depois, aí eu, eu sei que eu ia pra Curitiba, tipo, davam insumidos, assim, sabe, e a galera manda, eu falei, gente, hoje não dá, entendeu, e eu tava lá assim, ai meu Deus, enfim, e aí chegou o dia da transferência, transferimos os dois embriões, né, o doutor me orientou, manda a vida normal, tal, né, você espera X dias, pra fazer o primeiro beta, não faz exame de urina, não sei o que, eu falei, não, tudo bem, tal, e, né, tentei levar a vida mais normal possível, mas todo dia ali contando quantos dias faltavam pra fazer o exame, nossa, todo dia, e aí eu, zero sintoma, eu assim, ai meu Deus, ai meu Deus, tal, chegou um dia antes de eu fazer o, um dia à noite antes de eu fazer o, né, o beta, no dia seguinte, eu fui pra Balneário Campurio pra fazer, porque eu pensei, se eu for aqui em Jaraguá, onde eu moro, num laboratório fazer exame, gente, todo mundo vai saber, então assim, eu vou, sabe, eu vou vazar daqui, vou bem quietinha lá pra ver e tal, eu sei que chegou nessa noite antes, a minha mãe apareceu com teste de gravidez na porta do meu quarto, ela assim, filha, você não quer fazer, eu falei, minha mãe super ansiosa, você não quer fazer, eu falei, ai mãe não, o doutor falou que não, mãe não quer, porque eu também não queria, eu tava vivendo aquilo, tipo assim, ai, ai, acho que eu tô grávida, sabe, mesmo sem ter sintomas, mas assim, ai, acho que eu tô grávida, eu não quero, tipo, perder isso, ela assim, ai, filha, vai lá e faz, então tu não precisa ver, faz, só eu vou ver, eu falei, ai, jura, tá mãe, aí eu fui lá, você vai conseguir segurar o resultado, né, jura, aí eu fui lá no banheiro dela, fiz xixi bem rapidinho, saí, voltei pro meu quarto e tal, daqui a pouco ela veio, escondido, né, porque tinha, meus irmãos, eu acho que tava em casa, não sei, com o exame dentro do bolso, dos shorts e jeans que ela tava vestindo, daí ela veio assim, filha, olha aqui, aí tava lá, positiva, eu assim, eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, não sabia nem o que fazer, aí fui correndo, já contei pro meu marido, né, aí ele, meu Deus, tá, mas calma, vamos amanhã fazer, sabe aquela coisa, será que é, meu Deus do céu, enfim, outro dia de manhã, seis horas da manhã, tava eu lá na porta do laboratório, e aí já tava tipo assim, né, nossa, já tava, gente, nossa, tipo, olha minha barriga, já cresceu, né, louca, tipo, nem um mês de gravidez, aí eu sei que eu fiz o exame e tal, né, mandei pro doutor, dele, ai, é isso aí, positivo, vamos acompanhando, dá dois dias, você faz de novo, enfim, aí entra no processo de gravidez normal, né, e aí foi, 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 chegou o dia de fazer a primeira ultrassom, fui fazer ainda, tipo, bem no comecinho, porque quando você faz FIV, é tudo muito programado, então você, você sabe muito cedo, né, da gravidez, não existe aquela coisa, ai, descobri, já tava, sei lá, com três meses, não existe isso na FIV, né, lá fui eu, tava tipo com seis semanas, eu acho, né, contando ali, desde a última, ah, não sei o que, olha só o saco gestacional, aqui não sei o que, eu falei, tá, e o outro, cadê o outro? Tipo, né, daí o doutor, não, não, ó, tem um neném, eu falei, tá, mas e o outro? dele, não, Amanda, só um fecundou, eu falei, não doutor, mas você colocou dois, eu vi, eu vi, eu tenho a filmagem, você me mostrou aqui dois, dois pontinhos lá, é, mas a gente faz isso, mas enfim, ó, tá aqui, eu falei, tá, não, legal, tô muito feliz, só que assim, e o outro? Eu fiquei com essa sensação, sabe? E aí